Bom passo, Arabella! Vem aí, Gabi! Gol! Parabéns, Gabi! Valeu, Otto! Legal, empate! Quem fizer, ganha! E aí? Oi! Uhul! Legal! Foi gol, foi gol, foi gol, xixinha! Você não defendeu, Fico! Ei! A bola passou por você também! É só um jogo, gente! Foi tão legal! Mas ia ser melhor se todo mundo estivesse no mesmo time! É, a gente podia achar outro time de futebol pra jogar! Vou ver se consigo marcar um jogo amistoso com o time da minha amiga Eve na Holanda! Perfeito! Só espero que sejam prontos pra um bom time como o nosso! Oh! A Eve disse, podem vir! Vai ser uma boa preparação pro campeonato deles! Tomara que o time da Eve esteja pronto pra uma aula de futebol! Porque eles vão aprender com o Professor Doc! E eles vão ficar bolados, certo? Porque eu bato um bolão! Somos um time, lembram? Não é sobre vocês dois! E nunca se sabe! O time da Eve pode ser melhor do que imaginamos! Devem ser a turma do Doc! Eu sou a Eve! Oi, Eve! Ah, cadê o resto do seu time? Treinando dentro do ginásio! Eles não gostam de lama! Onde já se viu jogadores que não querem se sujar de lama? Digam oi pro time da Eve! Oh, meu Deus! Pujam! Salve-se quem puder! Meu time é pacífico! A menos que tentem passar com uma bola por eles! Mas robôs conseguem jogar futebol? Com certeza! O desafio de futebol para robôs é um campeonato só com robôs! E é muito bom treinar com jogadores não-robôs para melhorar! Vou pôr o time em posição! A Eve é a engenheira! Ela construiu todo esse time! Ela também programou os robôs pra eles saberem o que fazer e como jogar! Ela é a técnica deles! Ei, não dá pra jogar com robôs! Não é justo! Porque a gente tem estratégias e ginga e também... E daí? Mesmo que não seja tão difícil, vai ser divertido! Ah, talvez! Uou! Os passos deles são super precisos! Isso é porque eles têm um detestor laser! Ah, é? Vamos ver o que vão fazer contra o meu futebol, Arte! Arte! O que vai começar? Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! E aí, gol! Tá, pessoal! Chega de brincadeira e tratem de jogar direito! Ei, a gente tá tentando! É, Doc! Esse jogo é pra ser um amistoso! Você lembra? Só que eu não tô me sentindo amistoso agora! Vamos lá! Vamos mostrar pra essas torradeiras quem manda! Ah! Oh, não! Ah! 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 Doc, aqui! Passa pra mim! Ah! Eu tô aqui! Tô aqui! Aqui! Passa pra mim! Eu tô esperando! Aqui! Ei! Por que tá querendo mancar o herói? Os robôs marcaram de novo! Ah! Vencidos por robôs! Hein? Ah, não! Um robô quebrou! Ah, não! Ah, desculpa, Eve! Foi sem querer! Isso é ruim! Se não tiver cinco jogadores, eu serei desclassificada do campeonato! E tá quase na hora da partida! Não se preocupe, Eve! A gente ajuda a consertar! Tchau! Ah, da cai! Ah, dê! Obrigado.